Se ligue na nossa tag súmula. O assunto de hoje é anatomia. Posição anatômica. Considere um atleta em posição ereta, em pé, com o olhar para o horizonte e a linha do queixo em paralelo à linha do solo. Braços pendentes, mãos espalmadas e voltadas para frente, dedos unidos. Pés também unidos e pendentes. Assim podemos relacionar de forma precisa e padronizada todas as estruturas anatômicas. Planos anatômicos. São três, podendo assim localizarmos e posicionarmos todas as estruturas do corpo. Plano sagital. Corta o corpo no sentido ântero-posterior. Determina uma porção direita e outra esquerda. Plano frontal ou coronal. Corta o corpo lateralmente de uma orelha a outra. Determina uma porção anterior e outra posterior. Plano transversal ou axial. Corta o corpo transversalmente e determina uma porção superior e outra inferior. E os eixos anatômicos nada mais são que o encontro de dois planos. Eixo sagital. Cria um eixo imaginário ântero-posterior. Eixo longitudinal. Cria um eixo imaginário do crânio ao sacro. Por isso também chamado crânio caudal. Eixo transversal. Cria um eixo imaginário de um lado ao outro. Por isso também chamado lateral. lateral. É isso aí. Fique ligado.